Infelizmente ontem nós trouxemos aqui o caso, mostramos a família, dividimos a dor da família e pedimos, nos comprometemos com os pais a ir em busca de respostas. Nos comprometemos a trazer uma notícia, um sinal, o que tinha acontecido com Luana. A gente queria que Luana surgisse, que Luana aparecesse, que quem estivesse com Luana entregasse a menina bem. Mas não foi o que aconteceu. A menina Luana foi morta com frieza e o corpo dela já foi encontrado. O assassino, confesso, deu detalhe do crime. Vou chamar aqui agora nossos repórteres ao vivo, Fred Silveira, Douglas Fernandes. Douglas está na delegacia onde está o assassino, pelo menos estava até agora há pouco, que foi me trazer os detalhes e o Fred está no bairro onde mora Luana, onde o crime aconteceu. Um está com o perito, o outro está com a delegada. A gente vai agora trazer todos os detalhes desse caso. Douglas, eu começo com você, meu querido. Muito boa noite para você. Desde já, obrigada por dividir aqui conosco um pouco de tudo isso, porque a gente sabe que não é fácil, né, Douglas, esse tipo de cobertura. Por isso, a gente se envolve muito nisso e não poderia ser diferente. Você está aí com a delegada, né, a doutora Carolina, que está acompanhando todos os detalhes. Hoje eu estive lá na delegacia, conversei com a delegada. Aliás, um trabalho fantástico da polícia, que colocou as mãos neste criminoso, né, Douglas? Poucas horas depois do crime, no outro dia, logo cedo, a polícia já estava na mira ali. O criminoso já estava na mira da polícia e não teve erro. Foi ele mesmo. É com você, meu querido. Exatamente, viu, Manuela? Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Foram 48 horas bastante cansativas, tanto para a equipe aqui da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, quanto também para os pais, amigos, que estavam na busca da Luana, que infelizmente foi encontrada morta hoje lá no setor Madre Germana, na casa do Rei de Mar Alves. Ele que tem aí 31 anos, é pedreiro e confessou esse crime. Ele estava aqui na delegacia até há pouco tempo agora, há poucos instantes, e foi levado para o Instituto Médico Legal, onde ele vai passar ali por os exames. Ele esteve aqui, fez o depoimento formal, prestou o depoimento formal para a delegada e será levado para a delegacia de capturas. Ele ainda, amanhã ou depois da manhã, deve passar ainda por uma audiência de custódia, mas não deve permanecer em liberdade diante de tanta brutalidade que cometeu esse crime. Lógico que nenhum juiz vai conceder isso a ele e ele vai permanecer preso até que as investigações sejam concluídas. A delegada responsável pelo caso está aqui com a gente e ela também se emocionou bastante com uma história tão agressiva, tão cruel, que eu acho que na carreira da senhora, doutora Carolina, a senhora não tinha visto ainda tanta crueldade num ser humano só. Boa noite para a senhora, parabéns a todos os envolvidos por elucidar este caso. Boa noite, boa noite a todos. Infelizmente, a gente se depara com esse caso de extrema frieza e crueldade em que o autor, em razão, sem motivos, na verdade, aborda uma menor aí de 12 anos e acaba cometendo um homicídio sem motivo algum. Infelizmente, é mais um caso que a gente desvenda, não da forma como nós queríamos, mas demos a resposta à família. Para o pessoal de casa entender como é que funciona o trabalho da polícia, a que momento vocês começaram a desconfiar deste suspeito? A partir do momento que a gente tomou conhecimento do desaparecimento da menor, nós já procuramos câmeras na região. É um local de pouco movimento na rua da menor, por onde ela passou. É apenas na avenida principal, que tinha mais movimentação e câmeras. No entanto, a gente suspeitou do veículo que passou tanto no percurso de ida da menor, quanto no percurso de volta. E essa suspeita fez com que nós, através de forças policiais, como a Polícia Militar, que nos auxiliou bastante, a gente identificasse esse suspeito, verificou que havia sérias razões aí para pedir uma prisão temporária dele, foi representado e demos cumprimento na data de hoje a essa prisão temporária. E após esse cumprimento, ele colaborou nos informando toda a dinâmica do crime. Ele passou por algum profissional para entender, a princípio, a mente criminosa dele? Ele se mostrou uma pessoa muito fria, logo depois que esclareceu todo o caso? Ele se mostrou o tempo todo frio, sem arrependimento, apenas no interrogatório formal que ele veio dizer que está arrependido. Mas, em momento algum, chorou, se arrependeu, de fato. Ele demonstrou total frieza, até porque ele não soube nem explicar o porquê, a motivação do crime. A princípio, ele disse que era uma dívida que tinha com o pai da Luana, mas era, na verdade, uma emboscada para a criança. Não, isso foi um argumento que ele utilizou para que a menor entrasse no veículo de forma voluntária. Então, ele argumentou que teria que levar um dinheiro para os pais dela e pediu para que ela mostrasse onde era a residência. Assim que ela entrou no veículo e mostrou, ele passou direto. E aí, ela até questionou por que ele estava passando direto, onde ele iria. Ele mencionou que iria até a casa dele buscar o dinheiro. Chegando lá, ele pediu para a menor entrar na residência, dizendo que só ia pegar o valor. Assim que ela entrou, ele tentou agarrá-la, segundo ele, e logo depois veio a enforcá-la. Doutora, em um certo momento, ele disse também que ele saiu da casa onde matou a criança, foi até a casa da mãe e retornou. Nesse retorno, a Luana já estava morta? Bem, após a oitiva formal completa dele, ele veio a mencionar que primeiro ele deu um mata-leão nela, que é um enforcamento utilizando o braço. Ela desmaiou, mas segundo ele, ela ainda estava viva, porque ele sentiu os batimentos cardíacos dela. Isso, ele pegou o veículo, foi até a casa da mãe, posteriormente ele voltou, ela estava mexendo, que aí foi quando ele disse que terminou de matá-la, estrangulando, utilizando as próprias mãos dele. E logo em seguida, mais crueldade. Sim, posteriormente ele disse que deixou o corpo no canto, depois teve a ideia de atear fogo, ele pegou uma carcaça de freezer que teria em frente à casa dele, levou para dentro, colocou um pedaço de madeira e colocou o corpo ateando fogo dentro ali daquela carcaça. E o que não carbonizou por completo, ele terminou de enterrar e ainda fez uma massa de cimento e colocou por cima. E há indícios que ela tentou se livrar do agressor? Sim, na primeira abordagem dele dentro da casa, que ele disse que tentou agarrá-la, foi quando ela tentou se desvencilhar dele e ele teria asfixiado ela. Agora, foi uma sucessão de crimes, uma atrás do outro. Sim, a crueldade atrás de crueldade. Ele teve a oportunidade ainda de deixá-la viva, que como ele mencionou, teria feito esse primeiro momento ali do mata-leão, mas ela continuou viva, mas posteriormente ele retornou e terminou de praticar o homicídio. Delegada, ele já tem um histórico também, por estupro, né? Isso também bateu para a polícia, para que ele fosse, naquele momento, o primeiro a ser apontado para começar as investigações? É, a proximidade dele com a vítima, bem como esse histórico policial dele, foi um dos indícios aí que nos levou até a suspeita dele e que culminou na conclusão aí do fato. Uma criança que tinha o costume de fazer esse trajeto constantemente, 400 metros, era uma rotina da casa, uma criança inteligente, só que a polícia já desconfiava de que o autor do desaparecimento deveria ser um conhecido. É, a gente suspeitava que, ao menos, o trajeto da menor, ele tinha conhecimento, que, de fato, foi o que corroborou as investigações. Ele é visto passando por ela na ida e é visto passando na volta, que foi o que despertou aí as nossas atenções. Delegada, e o sentimento que a senhora tem a respeito desse caso, quando a senhora teve que dar a notícia para os pais? Infelizmente, a gente queria ter um outro resultado, entregá-la, encontrá-la viva para os genitores, mas, pelo menos, o corpo a gente entregou e localizou e deu um desfecho a esse caso. E o que vai acontecer a partir de agora? O corpo da Luana vai passar por exames para saber se ela foi abusada? Foram requisitados exames cadavérico, prática sexual delituosa, local de crime. Tudo isso a gente está aguardando a conclusão desses laudos para juntar no inquérito e concluir as investigações. Manuela, que é uma pergunta para a senhora. Pode falar, Manuela. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o trabalho da polícia. Foi um trabalho fantástico, foi um trabalho brilhante. Desde a manhã de ontem, esse homem já estava na mira da polícia e a polícia não desgarrou em momento algum até entregar uma resposta, como a delegada mesmo disse, que queria devolver a menina viva aos pais, mas, infelizmente, isso já não era possível. Esse homem, ele já tinha passagem, né? Já tinha sido preso por roubo, já cometeu um crime de estupro. Eu queria saber o que a delegada, enquanto uma pessoa que diariamente vê casos, infelizmente, horríveis como esse, mas o que a delegada sente ao saber que as nossas leis são tão falhas e que esse crime poderia não ter acontecido se esse homem estivesse preso? Porque um homem que já tinha cometido estupro, não tinha nunca que ter saído da cadeia. Muito obrigada pela parabenização. Infelizmente, a gente se sente, às vezes, frustrado em alguns trabalhos por saber que a pessoa já esteve em cárcere e por se soltar, se ver livre, pratica esse tipo de crime. Então, a gente, às vezes, se frustra, mas continua aí na missão, porque a nossa missão é essa, é apurar os fatos e prender. Mas, de fato, a gente concorda que se tivesse leis mais rigorosas e que esse tipo de autores se mantivessem em cárcere, muitos dos crimes seriam evitados. Doutora, muito obrigado pela participação, agradeço a todos aqui da delegacia que participaram dessa busca incansante, foi uma busca bastante exaustiva, foram mais de 48 horas tentando localizar a Luana. Infelizmente, o desfecho não foi o que a gente imaginava, né? Ou Manuela, mas a resposta foi dada aí pela delegada que conseguiu desmentar esse crime que chove todo mundo. É, infelizmente, a vida da Luana a gente não tem mais de volta, né? Infelizmente. Mas a polícia está dando respostas, a polícia está mostrando que está fazendo o trabalho dela e colocando criminosos atrás das grades. Este criminoso foi preso agora. Vai ficar preso? Agora vai, por esse crime horrível que cometeu. Mas o crime poderia não ter acontecido se as nossas leis não tivessem tantas brechas. Douglas, obrigada, obrigada, delegada. Qualquer momento a gente volta com o Douglas ao vivo, lá da delegacia, onde o criminoso foi ouvido.